Hoje eu estou aqui com meu amigo Iraldo de Sá Silveira Nós vamos fazer a recuperação estrutural desse prédio com reforma Aqui era o antigo Talma Sarmento Prédio de propriedade do Nonolube Foi inventariado, agora foi para um filho E eu assinei a R&D de reforma aqui, viu? Eu assinei a R&D de reforma aqui Mas não vou trabalhar com Fortaleza não, entendeu? Então vou pegar um pilar, reforçar, um pilar, calçar, macaquear, aliviar o bicho Aqui é trabalho de engenheiro E o engenheiro está aqui, Iraldo de Sá Silveira Esse é o cara, entendeu? Pode ficar tranquilo, ele não gosta de Youtube não, eu gosto Aqui era o antigo Talma Sarmento Lá em cima eu fui muita festa Bebi muito ali, nossa senhora da fé Eu e R&D Freire Garcia, que é professor de Talma Sarmento O R&D Freire Garcia Fez engenharia elétrica Aí fez física Depois fez engenharia civil Numa aula de engenharia civil Lá o professor se enrolou para dizer a forma Seu professor dá licença, deixa comigo Foi lá na fé, integral, derivou, gradiente e tal Para lá, botou um quadradinho na forma O professor olhou e disse, sai da sala Mandou ele embora da sala Ele só fez prova E passou nove e meia Aí ele estava de saco cheio com números Ele falou, você vai fazer medicina Fez o primeiro vestibular na URSS, passou Formou em medicina Entendeu? E é médico também E sabe o que ele faz hoje? Já passou cinco anos de se aposentar no Talma Sarmento Que aqui atrás Continua dando aula E receita de graça para todo mundo Comprar remédio Entendeu? Esse é o Rômio Freire Garcia E a aula de física dele Ele manda a turma fabricar máquina fotográfica Acender vela Fazer isso, fazer aquilo E tem outra Tem um bar aqui do lado de lá Ele estava no bar bebendo Com o Fusca parado E tinha uma blitz Aí ele saiu do bar Ligou o carro Para tirar o carro Uma vaga ruim Lá botou o carro 200 metros 100 metros para frente O guarda parou Ele fez pra fome Prendeu ele, carro Ai meu Deus do céu Esse é o Rômio Freire Garcia Um dia eu estava bebendo com ele Quatro horas da manhã Na Carolina Pizzaria Falei assim Ô Rômio Estou preocupado Com o foguete lá no vácuo Aqui o avião voa por quê? Tem puxo Tem ar, tem tudo Como é que acontece lá em cima? Isso é tranquilo O QM1 vem igual ao QM2 V2 QM1 V1 menos QM2 V2 tem que ser igual a zero Aí integrou, fez a derivada Aí me mostrou Que a massa que é expelida pelo propulente Na velocidade que ele faz Ele empurra a massa constante Do foguete Da nave do foguete Entendeu? Então é isso aí Que é M1 V1 Propulente M1 é massa que sai na velocidade Como a massa é expelida Alivia o peso da nave E essa velocidade Transforma em quantidade de movimento Impulsão, força vezes tempo E joga o satélite Pra caminhar lá no espaço Porra, essa nunca mais vou esquecer O homem até hoje Esse é o nosso homem O Pedro de Garcia E aqui nós estamos aqui Do lado da igreja Jesus Cristo Igreja Mundial Do meu amigo Júlio de Zandonádio Recebe alugar corretamente Em dinheiro Entendeu? Isso é Big Field É a cidade que eu cheguei aqui Dia 15 de janeiro de 64 E essa rua que ele tem Ter editado